E acontece na Serra Gaúcha a Feira Internacional de Turismo de Gramado, a Festuris, celebra a retomada do setor com muitas novidades, pessoal. Uma dessas novidades, os organizadores criaram um espaço para os negócios focados na sustentabilidade. São mais de 75 metros quadrados dedicados exclusivamente às empresas que possuem alguma relação com o meio ambiente. Balança a reportagem. Sonhar, sonhar, nós vamos superar, subir, subir, a meta é construir. A abertura do evento foi um espetáculo. Acreditar que um sonho realizar. A cantora Luísa Barbosa fez parte do elenco e cantou o hino nacional. A Feira Internacional de Turismo de Gramado acontece há 33 anos. Nessa edição, o foco é discutir o futuro fós-pandemia, que está logo ali. Mas também a sustentabilidade do setor e a mudança do perfil turista, que cada vez mais busca por passeios que levem a uma experiência única. Eduardo Zorzanello, um dos organizadores do Festuris, pensa que é um momento de transformação do setor turístico. Significa um novo pensar de acordo com a nova economia. Um evento que trabalha muito o pilar da sustentabilidade, da inclusão, da diversidade. Justamente é despertar com que todos os atores do turismo possam estar de acordo aos anseios do novo consumidor. Mais exigente e muito mais cooperativo. O ministro do turismo, Gilson Machado Neto, e o vice-governador do estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior, senadores, deputados estaduais e federais e diretores de empresas aéreas e do meio do turismo estiveram presentes. O secretário estadual do turismo falou sobre o repensar do setor e como a feira auxilia o mercado nesse reposicionamento. Nós temos procurado, assim como o mundo tem procurado, um reposicionamento para essa atividade tão importante que é o turismo, com todas as incertezas que a pandemia ainda nos trazem. Nós ainda temos que trabalhar com muitos protocolos sanitários, nós ainda precisamos trabalhar em busca da imunização das pessoas e sabemos que o turismo precisa também ser trabalhado como atividade econômica de retomada dos sustentos das famílias, das cidades, como é o caso de Gramado, que é 95% turismo. E essa é uma missão que tem juntado em torno desse debate aqui no Festures agora o debate nacional, com a presença de mais de 20 secretários de estado, com a presença de diversas lideranças do trading, do setor hoteleiro, gastronômico, para fazer essa rediscussão com o ministro do turismo presente, para que a gente possa, de forma coletiva, fazer uma retomada tão importante como essa. Para o presidente do grupo Record RS, o papel da mídia nessa transformação é essencial. O setor do turismo é um dos setores mais importantes hoje, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. E quando a gente vem para um evento como esse, onde são discutidas novas ideias, projetos, são apresentados eventos no Brasil, e até em algumas partes do mundo, a gente precisa repercutir isso, a gente precisa mostrar isso para a população. Então o papel da Record nesse evento é levar a população, é mostrar aos turistas o que acontece pelo Brasil e pelo mundo. E assim eles poderem, então, desfrutar desses pontos turísticos, desses locais em todo o Brasil e no mundo. Álvaro Garneiro, considerado pelo governo federal um embaixador do turismo, prestigiou a abertura do Festuris. E eu como embaixador do turismo, eu sou um amante por viagem pelo Brasil, através aqui da nossa querida Record, Record Internacional, agora, esse sábado começa a exibir a temporada do Pantanal, a gente vem, aos poucos, ganhando esse espaço. E deixando um legado importante, que o Brasil, nós, o Brasil, vamos reconhecer ainda um dia que o turismo vai ser um dos grandes representantes do PIB brasileiro. 1.700 marcas, como hotéis, resorts, destinos Brasil afora, estão expostos na feira, para agentes de viagens. Além de troca de ideias e evolução do setor, o Festuris fomenta os negócios e a exploração de novos destinos. Nós estamos entregando para o trade turístico, para o Rio Grande do Sul do país, um evento com 22 mil metros de área construída, com mais de 1.700 marcas e, para nós, muito gratificante, que com o avanço da vacina, nós estamos com mais de 15 destinos internacionais participando. O final do evento de abertura foi mais um show à parte. Luísa Barbosa, acompanhada de Ernesto Fagundes e Fofa Nobre, interpretou a música Eu Sou do Sul. A minha perda é o seu azul, é só olhar o meu. Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. Que maravilha, né? Coisa boa a vacinação sendo ampliada cada vez mais, as pessoas imunizadas com condições de frequentar esses espaços lindos, maravilhosos, com segurança, né? E é isso que está acontecendo. Olha ali, gente, coisa boa a retomada desse setor importantíssimo, desse setor que nos enche de orgulho, principalmente pela dedicação desse povo querido da Serra, que construiu ali numa região do nada um destino internacional. Pegou a natureza belíssima daquele lugar e transformou num dos principais destinos internacionais, hoje, que é a região de Gramado. Por isso que essas feiras, esses eventos acontecem ali, pela capacidade que aquele povo tem de criar, recriar, transformar o que foi criado, deixar ainda mais bonito, que já é belo, por tudo isso, né? Gramado, parabéns, parabéns de novo. Parabéns mais uma vez por tudo que vocês fazem, pelo turismo, né? Por esse negócio tão importante que gera empregos aos montes. Que bom, né? Que maravilha. E é muito bom saber que a gente, a Record TV, estava ali, na figura do nosso presidente, né? Participando, agindo juntos, né? Estamos fazendo parte disso tudo. É com muito orgulho para nós que a gente faz parte desse processo de crescimento, né? Que maravilha! Parabéns, Gramado! Parabéns, povo! Trabalhador! Trabalhador, uma barbaridade! Coisa linda! Agora...